Olá pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Semana de Inovação do TRT7. Um evento que ocorrerá do dia 26 ao dia 30 de setembro e conta com diversos eventos, como palestras, seminários, visitas. Este ano nós temos uma novidade, que é o Inova 7 Talks. Nós abriremos o palco para você, servidor, magistrado, trazer a sua ideia e expor para nós em formato de palestras TED Talks, palestras de até 15 minutos, em que você poderá abordar qualquer tema de gestão, liderança, inovação e, quem sabe, compartilhar uma boa prática da sua unidade. Além disso, as três melhores palestras receberão a premiação de um smartphone. Então não perca essa oportunidade, é hora de se inscrever. Inova 7 Talks, queremos ouvir você, esse palco é de vocês. Vem com a gente! Vem com a gente!